M.C. Manorlão Oi, porra Vou meter na tua esposa Vou morder teu céu da boca Vou meter um soco no meio dessa tua cara Porra Oi, porra Deixa eu meter na tua esposa Vou meter um soco na tua boca E te confio em paz te agradecer Oi, porra Deixa eu meter na tua esposa Vou meter um soco na tua boca E te confio em paz te agradecer E te confio em paz Fui, esposa, deixa eu meter na tua esposa Vou meter um soco na tua boca E te confio em mim pra te agradecer Fui, esposa, deixa eu meter na tua esposa Vou meter um soco na tua boca E te confio em mim pra te agradecer